Por ele ser uma pessoa íntegra, uma pessoa responsável, uma pessoa de caráter e uma pessoa, acima de tudo, respeita a sua família. E quero aqui dizer que eu fui secretária da atual gestão, entreguei meu cargo por ter descoberto o relacionamento entre o meu marido e a cultura previa da Prefeitura. E quero dizer mais ainda que eu voto no Marconi por ele ter essa responsabilidade e junto com a minha família escolhemos votar nele por isso. E eu duvido que a Prefeita suba em cima do palanque e desmenta que essa história... Por quê? É grande, por quê? Eu mostro no próximo comício, eu mostro as provas. E quero dizer aqui, meu, muito obrigada. E rumo à vitória, porque eu tenho certeza que o Marconi será o futuro perfeito de sublimino do mundo. E meu, muito obrigada.